Hum, imagina acertar uma balinha dessa. O cara no ar, assim, fodido. Uh! Caralho, essa sequência! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Moleque, se liga. Isso aqui... Isso aqui é uma bagunça, cara. Isso aqui é mata-mata em equipe. 50 contra 50. Vocês estão entendendo o que é isso? E, tipo, pelo que eu entendi, os mapas são variados. Ele pega um pedaço do Warzone e bota todo mundo. Eu tinha jogado em uma outra partida que eu não tinha gostado muito, não. Porque, cara, foi uma parte da ponte e ficava todo mundo perdido. Tipo, cada um de um lado do mapa. Uns sniperos lá, nada a ver. E foi uma merda, basicamente. Mas, dessa vez, nós estamos aqui na base militar. Eu vou jogar um pouco mais recuado. Porque eu tô vendo se... Eu quero ver se tem streak nessa bagaça. Porque eu não faço ideia se tem streak. Também quero mandar umas balinhas de longe de sniper. Coisa que eu não consegui fazer muito da outra vez que eu joguei isso aqui. Mas, é basicamente isso o modo. Vocês entenderam, né? Isso aqui é lotado de sniper. Isso aqui é lotado de sniper. Você vai ver 500 snipers espalhados pelo mapa. Com razão, né? Porque, assim... Olha o tamanho dessa desgrama. Aquele cagão ali me viu, ó. Matando os caras de longe. Dropa aí, seu safado. Deixa eu mutar os teammates aqui. Cara, isso aqui é uma bagunça, velho. O chat disso aqui... Sério, vocês não têm noção. É todo mundo se xingando o tempo todo. É muito bom. Eu não vou deixar aberto porque eu tô gravando. E quando eu gravo, eu deixo todo mundo mutado, né? Pra não atrapalhar e tudo mais. Mas, assim... É bizarro. É tipo... É pique MW2, saca? Os caras se xingando aqui. É muito louco, mano. Ó, tamo até aqui de boas aqui, né? Levando a galerinha e tal. Eu acho que não tem streak não, né? Olha ali, no cantinho não apareceu nada. Mano, não deve ter streak nessa bagaça. Aí eu tô parado aqui de boas. Uh! Mas, pô, a balinha tá comendo solta, velho. Tem um cagão aqui, ó. Olha lá ele. Ai, você acha que você vai me matar, é? Você acha que você vai me matar, é? Uh! 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 Cadê o cara? Pô, mostra o zoomzão aqui. Ah! Mentira! Mentira! Hitmark na cabeça! Mano! Hitmark na cabeça do cara! Ah, vou embora daqui. Foda-se. Bora ruxar. Eu tô com pouca bala já, velho. Tô nem acreditando que eu dei um Hitmark na testa. Ixi, essa bala foi certinha, hein? Que isso? Só tem mais duas balas de HDR. Não, me mata não, me mata não, me mata não, me mata não. Oxi, tô vivão até agora, você é louco. Vou morrer não, mano. Uh! Sabia que tem uma galera aqui, ó. Inclusive, tá meio perigoso aqui, ó. Tá meio perigoso aqui, ó. Team 8, se tu morrer... Aê, ó, boa. Mano, tô com 10 kills já, velho. Vai faltar bala. Vai faltar bala aqui nesse trem. Que eu tô 10 barra 0 e vai acabar minhas munição, velho. Tamo junto, meu consagrado! Tá bom! Nossa, que bosta, cara. Tamo só meio caminho daí, continue. Ih, tamo junto! Será que ninguém tem aquelas caixinhas de munição, não? Nossa, eu precisava muito de uma caixinha de munição, velho. Olha só. Olha o tanto de cara correndo no meio do mapa. Mano, esse modo é muito pra... É muito pra jogar de sniper. Não tem outra coisa pra você fazer aqui, saca. Vou passar vazado aqui, ó. Vou ver se eu pego uma sniper de alguém, porque a minha acabou as balas. Team 8, você podia morrer aí e deixar umas balas pra mim. O que que você acha? Melhoria de campo... Como é que é? Eu tinha que ter posto um negócio de munição aqui, né, velho? Fui burro. Olha lá, ó. Fiquei sem bala. Tô com quantas kills? 13 kills, bô. 13 barra zero. Quase que eu acerto uma facozinha no cara ali, mas não vai ter como, velho. Eu vou ali, ó. Rolou duas caveirinhas ali. Ou seja... Ih, tem um cara aqui. Ih! Ih, será que eu consigo usar veículo? Uh, que louco, mano! Tem carrinha aqui, velho! Caralho! Ai... Ô, eu tinha visto dois caras... Eu tinha visto dois caras morrendo aqui, ó. Será que eu consigo achar umas balas no chão? Nossa! Tem um sniper atirando aqui de muito longe, velho. Meu Deus! Quer saber? Vou pegar um helicóptero e vou ruxar em cima dos caras, velho. Vou dropar aqui, ó. Ai, carai! O helicóptero caiu em cima de alguém! Não! Não! Mano, tava 14 e 0, velho. Pelo menos agora eu tenho bala. Mano, o helicóptero caiu em cima de alguém, velho. Que porra foi essa, mano? Nossa, você tá é louco, cara. Eu queria mudar a minha melhoria de campo aqui, ó. Pra caixa de munição. Só que não vai dar tempo, né? Acho que o jogo vai acabar antes. Ó os vagabundinhos aqui. Tudo de snipinha. Bom dia, lindo! Tudo bom? Tudo feliz aí com você? Ué! Não matou por quê, mano? Tô no meio do mapa. Vou sair daqui. Porra é essa, velho? Quase que eu morro aqui, mano. Oxi. Alguém tá com smoke aqui. Vou aproveitar pra ruxar. Valeu, teammate. Tamo junto. O cara tá de 12 de fogo? Nesse modo aqui, mano? Que porra é essa? Não entendo. O que você passa na mente desse player. Mas beleza. Quero acertar uma bala de longe, velho. Tomei uma bala de longe. Aí, ó. Uh, quase que eu morro. Bora, time! Hum, imagina acertar uma balinha dessa. O cara no ar, assim, fodido. Caralho, essa sequência. Que isso, hein? Que isso, hein, mano? Que isso, hein? Bom. Baixa final. Bréu. Caralho. Bréu. Nossa senhora. Tá, é louco, mano. Que isso. Gente, esse é o modo. É bem divertido se você joga de sniper. Se você não joga de sniper, não tanto assim. Então, os sniperos de plantão aí, ó. Partiu, mano. Porque esse bagulho tá massa. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. E fui. E fui. Amém. Amém.